Meus amigos, um dia Jesus fez um discurso tão poderoso e forte que a maioria foi embora. Aí Jesus virou para os doze discípulos, olhou para ele sério e disse, vocês também querem ir embora? Olha, pode ter um dia que Deus vai colocar você contra a parede, hein? E você tem que tomar a decisão sábia. O Pedro era o líder deles, o Pedro levantado por Deus, porque o Pedro levantou-se e disse o seguinte. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, só Jesus tem, não tem jeito, não tem outro. Não vai aparecer, se aparecer um falso, é um demônio que está enganando as pessoas. Nunca houve um erro na boca de Jesus. Há dois mil anos ele veio, os inimigos tentaram de tudo quanto é modo ridicularizar a mensagem de Cristo e ela sempre se mostra verdadeira. Acerte-se com Jesus e você estará bem. Veja essa pessoa que foi abençoada e hoje já voltou. Há doze anos eu tenho um problema de artrose. Me operaram esta, mas esta continua. E como caminhava com a bengala antes da reunião? Caminhava sim. Assim, agora coloque no seu ombro e caminhe bem em nome de Jesus. Irmão, é para todas as pessoas. Vamos orar agora, Pai. Quanta gente está orando, precisando de uma ajuda, de uma cura, de uma libertação. E eu oro para que essa pessoa seja cheia do teu poder agora. Eu repreendo todo o mal da sua vida. E mando em nome de Jesus, sai e vai embora e não volte mais. Receba a cura agora. Diga para Deus que você recebe. Seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém.